Música Bosmara, a única raça de carne bovina do mundo criada por meio de um programa de cruzamento bem documentado com a ajuda de dados de desempenho. O Compre Rural irá apresentar hoje as características e particularidades da criação do Bosmara. A única raça de gado de corte produzida pela ciência cuja base é fertilidade, musculatura, adaptação, docilidade e excelente qualidade de carne. Fique por aqui e descubra as vantagens dessa raça. Em 1937, o governo da África do Sul reconheceu que as raças de gado de corte europeias não conseguiam sobreviver em condições satisfatórias no clima tropical daquele país. Além disso, a principal raça nativa africana que eles dispunham, apesar de resistente ao calor e boa carne, tinham baixa produtividade. O governo sul-africano lançou então o desafio aos jovens zootecnistas Jean Bosma, criar uma raça de gado de corte que fosse resistente às condições próprias do clima tropical, ao mesmo tempo com alta produtividade. Esse desafio deu início a uma série de cruzamentos do africaner com várias raças europeias locais. Então, entre os anos de 1937 e 1963, a raça Bonsmara foi criada sob o olhar atento do professor Jean Bosma. O nome é derivado do apelido do professor Bosma e o nome da fazenda Mara, local em que a primeira cruza de reprodução do bezerro nasceu. O fato do gado Bonsmara ser um animal originário de raças não zebuínas, produz no cruzamento com raças zebuínas 100% de heterose. Isso significa aproximadamente 20% a 25% de ganho nas características economicamente importantes, como ganho de peso, precocidade sexual e de acabamento. Os animais resultantes desse cruzamento foram extensivamente avaliados, para que tivessem resistência ao calor, como, por exemplo, frequência cardíaca e respiratória, comprimento e grossura do pelo, capacidade de andar longas distâncias, quantidade de glândulas sudoríparas e outras mais. Todo esse processo de medições e avaliações resultou em um animal com excelente eficiência funcional. Nenhum defeito que afetasse a performance e a reprodução dos animais era permitida. Em 1997, o sêmen da raça Bosmara, proveniente de embriões importados da Argentina, foi usado no Brasil num projeto de formação de raças compostas. O resultado foi muito bom e alguns criadores resolveram trazer a raça da África do Sul, pois acreditavam que ela poderia ajudar a solucionar uma dificuldade da pecuária dos trópicos, ter um touro sem sangue de zebu que conseguisse trabalhar bem nessas condições de clima e produzisse animais com muita heterose e carne de altíssima qualidade. O protocolo sanitário Brasil-África do Sul permite somente o envio de embriões congelados. Portanto, um lote de vacas e touros foi criteriosamente selecionado na África do Sul. Então, os embriões foram coletados e enviados ao Brasil. Em 2000, nasce a Associação Brasileira dos Criadores de Bosmara, homologada no Ministério da Agricultura com criadores nas mais importantes regiões pecuárias do país. No cruzamento industrial, segundo o zootecnista Alexandre Zadra, autor do blog Cross Branding e supervisor regional e comercial da Genex, o touro Bosmara vai muito bem a campo no centro-oeste e norte do país, cobre bem e tem boa rusticidade. Caso você tenha interesse em saber mais sobre a raça ou até mesmo adquirir alguns animais, consulte o site da Associação da Raça no país, bonsmara.org.br Diz pra gente nos comentários que curiosidades ou histórias da agropecuária você quer saber. O Compre Rural irá contar. Um forte abraço e até mais! O Compre Rural irá contar.